Agora falando um pouquinho sobre crédito, março teve uma procura menor por crédito agrícola. No mês passado, o volume de operações recuou cerca de 30% para 2 bilhões e 800 milhões de reais. Essa queda é na comparação com março do ano passado. De acordo com o Ministério da Agricultura, a explicação é que no ano passado, as empresas ligadas à produção de frangos e suínos tiveram maiores dificuldades por conta do aumento no custo da produção com alta no preço do milho. E aí elas buscaram maior acesso ao crédito diante dessas dificuldades. Com isso, houve essa diminuição da procura agora no início do ano, mas principalmente no mês de março. Nos nove primeiros meses da safra 16-17, que é de julho do ano passado até março deste ano, o desembolso de crédito cresceu 20% sobre o mesmo período anterior. E chegou agora a 22 bilhões de reais. Ou seja, essa retração acontece mesmo agora, em março, até porque a safra já se encaminha para o fim. Já há uma grande expectativa para a nova liberação do plano safra em julho deste ano. Vamos lá. Tchau.